Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com.net ou .org Pessoal, esse é um vídeo de eletrônica, mas esse na verdade é um, creio que é o primeiro, é um vídeo de alerta É um vídeo de atenção, peraí Rodrigo, o que é isso? Nunca ouvi-me falando assim? É pessoal, é verdade Mas agora, depois de ler as notícias que estão dando aí, o pessoal que está se acidentando, que na verdade está perdendo a vida Por conta de choque, choque elétrico, sim Essas pessoas, li duas notícias agora, dois jovens, um de 16, 18 anos, outro de 22 Que veio a óbito por conta de quê? De estar utilizando o aparelho de celular conectado na tomada Eu sei, esse aqui não vídeo plágio, existem muitos aí que já alertaram sobre isso Mas eu estou vendo que a coisa parece que está piorando E até por quê? Porque conforme os aparelhos vão avançando, o consumo de bateria também se torna cada vez mais alto As baterias então, tem que tentar render aquilo que a gente como usuário está tentando E o outro que eu li, o menino estava jogando Imagina, jogando, autoprocessamento e carregando na tomada Quantas vezes até eu mesmo não fiz isso Mas Rodrigo, você é eletrônica, não importa, a gente dá e ser mole Então pessoal, alerta total, você papai, mamãe, vovô, titio, filho Cuidado, não vamos utilizar esses aparelhos, qualquer que seja Nós temos da marca da maçã, nós temos da marca do Android Qualquer aparelho de celular ou mesmo tablet, pessoal Tablet sim, porque eu sei que tem tablets que tem até o corpo metalizado, não é? Aí muita gente utiliza no colo, a área de contato se torna maior Ah, mas sabe, o menino estava usando fones de ouvido, o que tem a ver? Pessoal, tem tudo a ver, a energia não para A gente não vê a energia elétrica, mas ela está ali Por isso existem aqueles famosos contatos... Como esse multímetro Esse vídeo é um alerta, é para mostrar para vocês agora Em tempo ao vivo aqui Um multímetro meu, que aqui trabalha há tanto tempo A gente nunca falou sobre essa possibilidade dele Eu nunca falei para vocês Que é o NCV NCV, No Contact Voltage Voltage Perdão pela minha pronúncia Mas é... O que é isso, Rodrigo? Ele detecta tensão elétrica Mesmo sem ter contato Ou seja, é um sensor É um detector de tensão Mas para que serve, Rodrigo? Por exemplo, vamos selecionar aqui A escala de No Contact Voltage Voltage E isso aqui é um medidor Tipo de espectro Por exemplo, essa tomada aqui já está na rede Olha 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 o cabo Está vendo, pessoal? Sem contato Mas ele sabe que aqui tem energia Isso aqui está energizado Isso aqui foi feito de propósito Até para que as pessoas Os mais leigos E até os super veteranos Evitem Tomar choque Né? Porque isso aqui não precisa de contato E ó O meu filho já poderia saber que Aqui dá choque E dependendo da piscada Tá? É mais intenso ou não Tá? Apesar de ser a mesma rede Mas enfim Então o que eu vou mostrar para vocês hoje é isso Vou conectar Vou mostrar para vocês agora Olha o telefone O telefone Está ligado Mas Está só na bateria Ó Ó Na frente de vocês Não dá nada Tá? Esse foi o da maçã Vamos ver o outro Ó Também aí Um Samsung Ó Está ligado Ah, Rodrigo É porque esse aparelho só detecta a tensão alternada Rodrigo E a bateria é contínua Calma aí Boa Boa afirmação Mas vamos com calma Agora eu vou fazer o seguinte Ó Tô com o nosso no contact Multímetro E eu vou ligar O aparelho da maçã Na tomada Qual tomada? Essa aqui ó Essa aqui vocês já sabem que está Energizada Tá? Então beleza ó Por enquanto está fora da tomada Obviamente ele não vai dar nada Tá? Então eu vou ligar aqui Ah Um detalhe importante Rodrigo Porque vai ter pessoas que vão falar Mas é porque faltou aterramento Pode ser Será que pode? Pode mesmo O aparelho da maçã vem com esse tipo de carregador Existem dois pinos nele É formato já da tomada brasileira Né? Dois pinos Cadê o terceiro pino de terra? Não há Ah O carregador do Samsung também Um aparelho moderno Ó Cadê o terceiro pino? Nas duas marcas Não há terceiro pino Cadê o terra? Vamos comentar aí Beleza Sendo assim Então Vou pegar o aparelho Vou pegar o carregador da maçã Liguei na tomada E agora? Nosso multímetro está aqui Ele está ligado na tomada Tá aí ó Ó pessoal Ó Toda a extremidade do fio Ó Tá vendo? O câmera foca bem aqui Tá? Nos aparelhos Não precisa mais focar muito Minha cara feia não Mas é isso Ah, mas Rodrigo Legal Então conectei esse cabo na tomada Tá? O aparelho por enquanto ó Não tem cabo na tomada Mais uma vez Tá tranquilo Mas aí resultado Eu resolvi Falar com a minha tia E tô no WhatsApp Eu tô ali usando qualquer coisa Então vou usar ele na tomada Ó Começou a carregar ó 90% carregado Beleza E aí? Ah, eu vou botar ele na minha orelha Pra falar com a minha mãe agora Porque tô sem bateria Pessoal Mas Um minuto antes Vamos pegar o nosso multímetro Que detecta a tensão E vamos ver Ah, Rodrigo Tinha tensão só no cabo Cara É Vamos lá Ó Tomada Ó Cabo Cabo Olha o aparelho Olha isso, pessoal Em tempo real pra vocês Ó Ó Olha isso Ah, Rodrigo Por quê? Ó Tirei cabo Acabou Pessoal Rodrigo Mas a tela do aparelho Ela é de vidro Vidro não é condutor Não há risco Já sabemos que há Já vimos pessoas As pessoas estão morrendo por isso Então vamos ter muito cuidado, pessoal De jeito algum Ah, mas eu tô com pouca bateria Não utilize A não ser que sejam aquelas baterias portáteis Sabe? Carregadores portáteis Que não há conexão com a rede de energia Porque senão, ó Imagina isso aqui na minha orelha A tensão tá aqui 10 miliampere Fumina nosso coração Tá E a marca concorrente Será que é igual? Já mostramos assim Vamos pro carregador da concorrente Ó A Samsung Então vou aqui conectar Também não tem três pinos E agora? Ó Legal Ó Cabo Cabo Tá aí É questão de posição Tá aí Tem energia O telefone Vamos conectá-lo Botar pra carregar Começou Carregando Tá 87% de bateria Cabo Ó a tela, pessoal Ó Concentração Mais concentração de energia Até que o cabo consegue detectar Ó Ó Ó Ó Pessoal Vocês estão vendo O risco que é de verdade Ah Mas mesmo assim Rodrigo O rapaz tava usando fone de ouvido Fone de ouvido Aquele fiozinho Tá É um fone de ouvido, né Tipo esse aqui assim Comum assim E olha que esse aqui é o da maçã É, mas Beleza Então vamos tirar a nossa prova real aqui agora Porque o fone de ouvido Não vai dar choque, né Ele não tava com a face No aparelho Que eu não vou botar aqui, né Agora, ó Ó Eu não vou Mas beleza O que eu vou fazer é conectar aqui o fone de ouvido Não, Rodrigo Mas o fone de ouvido Mesmo desconectado Ele vai ver Vai apitar Porque nós sabemos que aqui tem um imã E ele vai fazer É, será? Isso eu não creio não Mas, ó Não tem energia, né, pessoal Então não apita Legal Bacana Então agora a gente vem E pluga aqui, ó O nosso aparelho Pluguei Tá vendo, ó Tá plugado E o fone tá aqui E o aparelho está carregando Lembre-se que ele está carregando Ele está ali, tá Vou desconectar aqui o da marca Samsung Pra vocês verem Que eu não tenho o fone da Samsung Mas vai dar na mesma Aí, legal Normalmente eu vou fazer o quê? Tô aqui Falando com o papai e a mamãe Bota isso no ouvido Pra não atrapalhar os outros E também pra ficar com a conversa só pra mim, né, pessoal? Ah, e tá carregando na tomada Porque a bateria desse telefone É tão ruimzinho Mas a gente vai fazer o quê? Primeiro vamos testar Vamos precaver a vida É melhor prevenir que remediar Porque muitas vezes não há remédio Ó Tá ligado lá Tá Tomada Tomada tá aí Energizada Telefone Ó, também Mas a tela tá apagada Tá energizada E o nosso fone Minha gente Olha isso Vocês estão vendo? Pessoal Imagina isso aqui No meu ouvedo Aí acontece, sabe o quê? O carregador falha Componentes eletrônicos são passíveis de falha Como tudo na vida Aí o carregador falha E dá um pico de tensão Um milissegundo Pode ser fatal Ah, tá chovendo Não, não tá A dez quilômetros daqui Tá tendo uma Um temporal Pessoal A Perturbação Na rede de energia elétrica Pode chegar Chegar no aparelho Chegar no carregador Que vai chegar no nosso ouvido E a gente vai morrer eletrocutado Sim O que tá acontecendo aí Que os jornais estão avisando É real, cara Vocês viram agora Isso aqui Mostrou Em tempo real Que, ó Pode estar no fone de ouvido Qual a maneira segura, então? A maneira segura é essa, ó Desconecta de qualquer fonte de energia da rede E aí sim Ó Seu aparelho, ó Tá seguro Suas orelhas Não vão ser fulminadas Por um milissegundo De uma intempérie Que a gente nem sabia que estava acontecendo Porque muitas das vezes A raio Sem a gente estar vendo Ou ouvindo a tempestade Cuidado Fica o alerta do Rodrigo Costa Do pessoal do eletronicaparatador.com Preservemos as nossas vidas Que são muito sagradas Fiquem com Deus E eu aviso ao tio A avó Compartilha esse vídeo Tá Compartilha esse vídeo Porque Aquele que pensa que não tem risco Talvez agora descubra que há muito risco Fica com Deus Um abraço Tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau